E aí galerinha da pancadaria, Leandro Amadeu de novo em, dessa vez pra mais um combo hack aí ó, KOF 98, mais um vídeo aí de exibição de porada aí pra vocês. Bom, essa abertura aí galera, ela é da KOF Dream Match, do Dreamcast né, um dos melhores KOF 98 aí né, padronizado, mais bem elaborado, na minha opinião e por muitos fãs de KOF né. Bom galera, esse vídeo aí surgiu que eu tava na Twitch, e tinha um japonês jogando lá, e o cara fazia muitos combos arrasadores com vários personagens, aí eu fiquei assim, como é que eu digo, inspirado né, pra fazer esses combos aí. Fazer combos lá, é fácil, agora fazer alguns combos de 100% é bem difícil né, por exemplo, do Banana Kick aí, eu penei hein, olha o spoiler, penei pra caramba hein, mas tá aí galera. Bom, é, pra ter uma segunda parte, não existe né, no caso vocês queiram, deixe aí nos comentários, beleza galera. Aí eu faço demais personagens, aí vão ver no que dá né, bom, eu já agradeço aí, quem tá, quem assistiu até aqui né, a gente tá assistindo, não é no final do vídeo nem nada né, mas, eu vou falar pouco né, na hora dos combos né. Bom, esse jogo no Fight Stage 2, acho que o online não tá abrutado nenhum, ainda não dá pra jogar, acho, não tenho certeza, agora no bot eu vejo a certeza, porque eu já joguei lá né. Só uma informação aí, só uma informação aí a mais, um detalhe a mais pra vocês, galera. Tem combo de 100% que não é tão difícil, mas tem uns que são muito pedreiros, pra fazer, é que é muita prática, já já controle paciente esse ano. Eu deixei na tela pra vocês do lado aí, o meu pantulhar-fim, porrada nele hein. O famoso lobo aí, né, estraçalhou. Lobão. O vovô transudo aí também escacetou né. O famoso gudubijá, né, é o tinta é. O primo do lobo aí, e o cavaleiro da arte, né, né, quem chegou a referência. O primo do lobo aí, e o cavaleiro da arte, né, né, quem chegou a referência. Falha. Olha o banana aqui, querendo. Faleceu, Ralfinha aí é bruto, hein? Faleceu! Faleceu, Faleceu! Faleceu! A mãozinha! Faleceu! 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 O famoso Rugal Bostain aí como muitos falam né, que não é o Ômega né, esse é o Bostain mesmo, o normal. Olha o Yaku, pressionou aí ó. Bostei mais apelando que não. Bom, galera, me despeço aqui. Um abraço a todos e...